E agora a análise com o economista Pedro Brinca e também com o comentador da RTP para Assumos Económicos, Pedro Sousa Carvalho. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. Comecemos pelos números da inflação. Uma descida para 4% deve-se ao IVA 0 e, portanto, atribuímos esta descida ao Governo e às medidas que o Governo tomou. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, atribui-se, sobretudo, ao efeito da energia. A energia acentuou uma queda de descida. Já tinha contraído os preços da energia cerca de 4% em março. Caiu 12,7% em abril e caiu agora 15,5% em maio. Quantitativamente, este é o grande efeito. Mas também há aqui uma novidade na descida dos preços dos alimentos. O abrandamento da inflação no que diz respeito aos produtos alimentares não transformados. E perguntou-me, e a pergunta que me fez foi se realmente o IVA 0 é o responsável por isto. Obviamente que, em primeiro lugar, é bom olhar para o que é que são os 44 produtos, ou as 44 categorias de produtos, que foram alvos dessa medida. Que são um subconjunto de todos os produtos alimentares não transformados que são medidos pelo INE. E é preciso fazer justiça nesse aspecto. É verdade que a entidade que eu conheço, que mais de perto tem seguido essa situação, tem sido precisamente a DECO, com o cabaço que segue, que se não estou em erro, 41 dos 44 categorias de produtos. 46. Ou 46. E registrou, de facto, uma descida de 7, qualquer coisa por cento entre abril e maio. E, nesse sentido, é consistente a descida dos 6% do IVA com uma descida de uma magnitude comparável em maio. Não obstante, é bom lembrar que, já antes da medida estar em vigor, os preços já vinham numa trajetória de descida. O que torna um pouco difícil inferir essa causalidade. Quanto é que era o acentuar de uma tendência, quanto é que é a medida feita pelo governo. Só saberemos mais para a frente. Portanto, aquilo que eu digo, e com a evidência que tínhamos à data, é que, por um lado, a medida do IVA zero, se correr bem, que é uma descida proporcional do preço relativamente ao IVA, é uma medida cega, que alivia, numa situação de inflação, muito mais quem tem mais despesa, dá mais a quem tem mais e dá menos a quem tem menos, e que, na minha opinião, não é assim que se combate uma crise inflacionista. Porque não é distribuindo maior capacidade de poder de compra que se combate a inflação. Obviamente que a medida pode ter um mérito, que é ajudar quem mais precisa, porque não há nenhum combate à inflação que justifique uma família a passar por situações graves de privação social e material, mas, mesmo assumindo uma descida e que a medida teve o efeito desejado, os 500 milhões de euros que esta medida significa, segundo a estimativa do governo, para o orçamento, para o dinheiro que é de todos nós, teria tido um impacto muito mais profundo se tivesse sido dirigido, realmente, por exemplo, a um milhão das famílias em Portugal, que são beneficiárias da taxa social de eletricidade e ou, de alguma forma, de percepção social. O ajuda teria sido, talvez, 4, 5, 6 vezes superior àquela que acabou por ser. Porque, nesse sentido, apesar de... Mesmo que a medida tenha esse efeito, que não acho que o podemos concluir neste momento, sou da opinião que foi uma má medida. Com uma taxa de inflação nos 4%, Pedro, podemos dizer que o pior já passou, que o pico já foi atingido e que esta tendência continuará até o final do ano? Sim, em princípio, se nada da normal acontecer, em princípio é isso que vai acontecer. Ainda há dias o Ministro das Finanças, Fernando Medina, dizia que, eventualmente, poderemos assistir até o final do ano, vários meses com inflação, eventualmente na casa dos 3%. Eu estive a fazer aqui umas contas rápidas de calculadora. O governo, para este ano, prevê uma taxa de inflação de 5,1%. Se a inflação de 4%, ou esta inflação de 4% de abril, se mantiver até o final do ano, nós vamos chegar ao final do ano, precisamente, com a taxa de inflação média anual, que é o que conta, de 5,1%, que é exatamente o valor que o governo prevê. Se, eventualmente, tivermos dois meses, nestes meses que faltam, até o final do ano, com a inflação, por exemplo, na casa dos 3% e o resto dos 4%, vamos chegar ao final do ano com uma inflação média anual abaixo dos 5%. Portanto, eu estou relativamente convencido de que poderemos, eventualmente, até chegar ao final do ano com um valor um bocadinho mais simpático do que as previsões do governo. E caminhamos para números que tínhamos antes da guerra, para números próximos dos 2%, aliás, a meta do BCE? Isto já não vai ser tão cedo, ou seja, as previsões que existem para essa meta dos 2%, estamos a falar em 2025. Portanto, só nessa altura é que, eventualmente, poderemos ter um... em termos de inflação. E, eventualmente, só nessa altura também é que, eventualmente, poderemos assistir a um alívio dos juros por parte do Banco Central Europeu. Agora, nós hoje em dia, por exemplo, face a 12 meses atrás, nós temos, por exemplo, uma composição em termos de inflação completamente diferente, por exemplo, do maio do ano passado. Nós, em maio do ano passado, ou seja, o grande catalisador da inflação era o quê? Era o preço da energia. Só para teres uma ideia, que é uma ideia que a maior parte das pessoas é sensível, que é o preço do gasóleo, porque 70% dos portugueses têm um carro de gasóleo, que é o meu caso. Hoje em dia eu vou numa bomba, ponho a gasóleo 1.4, 1.5. Se nós recuarmos a maio do ano passado, o litro do gasóleo estava a ser vendido já acima de 2 euros. Nesta altura, portanto, estamos a falar, um valor já está abaixo do nível do início da guerra. Uma pergunta que às vezes as pessoas podem se questionar, e com toda a razão, que é, bom, então se o preço de energia até já está a um nível abaixo daquilo que estava antes do início da guerra, e se foi o preço de energia que começou esta inflação toda galopante, porquê que agora, que a energia até está a um preço mais barato, porquê que as coisas não começam a descer? Bom, não é fácil a explicação, mas eu diria que a explicação é um bocadinho aquela teoria do dominó, ou seja, a primeira peça do dominó a cair foi naturalmente o preço de energia, depois fez cair as outras peças todas, agora criou aqui uma dinâmica de preços na economia, já é um bocadinho irrelevante a partir do momento em que se cria essa dinâmica, o que é que acontece com a primeira peça, se ainda está em peça, está caída. Portanto, não deixa de ser curioso. Muito rapidamente, em relação à questão do... O Pedro falava do... Iva Zero. Do Iva Zero. É importante dizer às pessoas que as pessoas começaram a sentir este efeito em Abril, porque esta medida entrou em vigor no dia 18 de Abril, só que o INE, como já tinha feito a recolha dos preços antes do dia 18 de Abril, não, ou seja, acabou por não se refletir na inflação de Abril. Ou seja, refletiu-se realmente no bolso das pessoas, mas o INE visou logo que este efeito não vai ser fotografado pela inflação de Abril, porque nós só, portanto, contabilizamos os preços antes do dia 18. E agora, naturalmente, a partir de Maio, já é óbvio ver este efeito que o Pedro dizia. Mas eu concordo, ou seja... Aliás, não sou só eu, o próprio Governo reconhece que o impacto da descida do Iva é relativamente residual. O Ministro das Finanças contabilizou em 0,2% na inflação anual o impacto do Iva Zero. Portanto, grande parte desta dinâmica de preços na alimentação tem, obviamente, mais a ver com questões de mercado, nomeadamente com os efeitos desta descida, nomeadamente combustíveis, do que propriamente com o Iva Zero. Mas, obviamente, não deixa de ser uma medida, obviamente, importante e também, como dizia o Pedro, socialmente relevante. Hoje sabemos também de um arranque de ano na economia acima daquilo que estava previsto, um crescimento de 2,5% face ao ano anterior, com o turismo à cabeça, a puxar pela economia portuguesa. Mas, até que ponto é que o turismo vai continuar a puxar pela economia portuguesa ou vai sempre manter-se nestes valores? É possível crescer mais para que a economia cresça mais ou vamos continuar nestes valores? Vamos lá ver. Estas previsões valem o que valem, não é? É bom lembrar que nós, para o primeiro trimestre, as previsões da generalidade dos analistas era para que o crescimento em cadeia fosse cerca de 0,6%. Foi 1,6%. Ou seja, houve uma surpresa total. E isto reflete o quê? A maior parte dos modelos que são usados, ou das técnicas que são usadas para fazer previsões, baseiam-se num princípio de uma regularidade empírica, que é olhar para trás. E se o futuro for como foi o passado, esta coisa vai para aqui. É assim que eles fazem. O problema é que nós estamos em situações que são atípicas, numa situação de grande incerteza, temos um conflito na Ucrânia, temos uma volatilidade enorme dos preços de energia, temos uma subida histórica das taxas de juros, tudo isto traz muita areia nessa engrenagem, por isso todas estas previsões que nós estamos a fazer valem muito pouco. O FMI, num mês, passou de uma previsão para a economia portuguesa anual de 1% para 2,6%. Quer dizer, o governo português, entre outubro e janeiro, passou de 1,2% também para 1,8% ou 1,9%, que era a previsão do Banco de Portugal. E depois, em janeiro ou fevereiro, no plano de estabilidade já tinha outra ainda mais acima, 1,9% ou 1,8%. Ou seja, estas previsões valem muito pouco, mesmo relativamente à inflação. Eu, perdoem-me a falta de modéstia, lembro-me de em novembro dizer que era mais otimista que a senhora das pessoas, e por acaso acertei cheio, e disse que em maio íamos ter uma inflação de cerca de 4%. Mas, quer dizer, foi por acaso, porque, de facto, a incerteza à volta destas previsões é tão grande. Veja que em janeiro, aquilo que se esperava que fosse a trajetória quer da inflação, quer da taxa de juros, era muito mais benéfica, era muito mais otimista. O que é que aconteceu em fevereiro? Subiu a inflação em Espanha, subiu em França, muito à custa dos mecanismos de indexação salarial, ou seja, revisões de preços e de salários em Espanha e em França, que são função da inflação do ano anterior, e as taxas de variação homóloga dispararam. E dispararam porquê? Porque em fevereiro de 22, os mecanismos de indexação salarial não tiveram expressão. Porquê? Porque em 21 não houve inflação. Mas agora a Espanha tem uma taxa bastante menor, bastante menor, mas algo menor que Portugal. 2,9%. Teve uma queda bastante acentuada, 2,9% para mais. Porquê que é tão diferente? Relativamente a Portugal. Isto é uma análise demasiado complexa para eu conseguir desmontar aqui em direto, e vou-lhe dizer, se calhar, as duas palavras, qualquer economista nunca lhe diz, não sei. Mas é um facto que é bastante mais baixa. Mas isto significa o quê? Em fevereiro foram revistas todas as expectativas relativamente às trajetórias das taxas de juros. As estimativas centrais, neste momento, são aquelas que o Pedro descreveu. Realmente, talvez, um desagravamento das taxas de juros, talvez, que venha só em 2024. Mas em janeiro, a expectativa era que viesse em setembro de 23. Se a inflação continuar a baixar estes níveis, se calhar a expectativa volta que as taxas de juros possam descer antes do fim do ano. Quer dizer, estávamos a falar da questão da taxa de inflação poder chegar abaixo antes da guerra, até ao fim do ano. Em janeiro de 22, a inflação estava em 3,34, em Portugal. Ou seja, nós pensamos que foi a guerra que trouxe a inflação. Não foi. Também acelerou a inflação, obviamente. Mas a inflação já vinha numa trajetória recebida desde fevereiro de 21. Porquê? Muito à custa da questão dos preços da energia. Em função de quê? Primeiro, de uma agenda de descarbonização que foi, talvez, demasiado ambiciosa para o posicionamento estratégico da Europa face ao fornecimento de gás natural russo, por um lado. E, por outro, no caso da Alemanha, o feixe das centrais nucleares depois do desastre de Fukushima no Japão. E isso começou a alimentar isto. Depois, há aqui este... O Pedro chama-lhe o efeito dominó, eu chamo-lhe o efeito de desfazamento. Muitos dos produtos, por exemplo, que estiveram nas mercearias e nos supermercados agora em fevereiro, em março, foram produzidos quando os preços da energia ainda estavam altos, nas colheitas do verão passado. Nós, por exemplo, em setembro, tivemos um grave problema de seca. A questão do olival, por exemplo, os azeites, os óleos alimentares, subiram de forma muito acentuada. Ou seja, há aqui tanta dinâmica diferente, há aqui tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Eu não... Deixa-me pôr as coisas desta maneira. Eu não entraria num avião construído com a mesma tecnologia que é feita para fazer estas previsões. Para fazer as previsões. Pedro, a verdade é que o Presidente tem dito que os bons números, é preciso que os bons números cheguem ao bolso dos portugueses. Acreditas que já se começa, de facto, a sentir ou que faz, mesmo que se sinta, mas que faça a diferença? Bom, deixe-me só tentar ensaiar uma explicação para a situação de Espanha. Há uma razão que é mais ou menos óbvia. Eu não sei se é esta a razão, mas acho que é, com grande probabilidade, será esta a razão. Em Espanha, ao contrário de Portugal, e nós notamos isso, por exemplo, ano passado, em sentido inverso, a maior parte dos contratos de energia das pessoas está indexado ao mercado spot, ou seja, ao preço de energia que se compra e que se vende naquele momento. A partir do momento em que o preço de energia baixa, aquilo se reflete imediatamente na fatura das pessoas. Cá em Portugal, a maior parte dos contratos, as pessoas têm contratos ou um ano, ou dois anos, ou três anos. Portanto, até que o preço, a baixa de energia se reflita nos contratos ou no valor que nós pagamos pela eletricidade, obviamente demora mais algum tempo. Eu acho que, eventualmente, é essa a explicação. Em relação à tua pergunta, obviamente que os números são positivos, números macroeconómicos. Agora, porquê que não chegam tão rapidamente ao Bolsa das Pessoas? Eu ainda, na semana passada, escrevi isso no Jornal de Negócios. A explicação é muito simples. Tem a ver com uma coisa que os economistas chamam de índice de miséria. O que é que é o índice de miséria? O índice de miséria é outra forma de medir, digamos assim, o bem-estar das pessoas da economia, diferente do PIB, e que, na prática, soma duas coisas. Soma a taxa de desemprego, mais a inflação. E, nesta altura, nós temos assistido a uma subida muito ligeira do desemprego, mas a uma grande subida da inflação. E, depois, há alguns economistas que ainda inovaram e, a este índice de miséria, resolveram, para ser mais fidedigno, somar o valor das taxas de juros. Ou seja, estamos a falar desemprego, inflação, mais taxa de juros, que é uma forma de medir. Ou seja, mesmo que o PIB esteja a aumentar, se estas três variáveis estiverem em níveis elevados, obviamente as pessoas estarão numa situação complicada, porque estes números macros não estão a chegar ao bolso dessas pessoas. O que é que me adianta? Ter um aumento salarial, quer dizer, adianta alguma coisa, mas o que é que me adianta ter um aumento salarial de 3% se a inflação é de 5% ou 6% ou 7% ou 8%? A explicação, obviamente, é esta. Agora, para que algum dia esse dinheiro possa chegar ao bolso das pessoas, obviamente, é preciso uma condição necessária, que é precisamente haver esse crescimento económico amontante. E é isto que, felizmente, está a acontecer. Os números do INE hoje vêm confirmar isso. 1,6% em cadeia, 2,5% é o mol, como dizia o Pedro. E, felizmente, as coisas estão a correr bem. O consumo privado está a desacelerar, mas, apesar de tudo, está a crescer. O consumo público, acelerar muito pouco, mas está a crescer. O investimento... Mas o investimento tem uma boa explicação. O Pedro está a dizer com razão que os números de hoje o investimento aparece com uma queda de 6%, mas é uma queda que tem uma boa explicação, ou uma boa razão de ser, que até é positiva, estranhamente, que é o quê? O investimento tem duas componentes. Tem uma componente estrutural de formação bruta de capital fixo, que é quando as empresas compram uma máquina. Depois tem uma segunda componente que é a variação de existência, ou seja, o estoque que eles têm a armazém. E o que o INE diz é que, como as exportações estão a ocorrer tão bem, as empresas tiveram que ir a armazém buscar o seu estoque para vender lá para fora. Por isso é que houve uma quebra do investimento, por esta componente da variação de existência. E isto acaba por ser uma boa notícia, ou seja, tem um impacto negativo no PIB, contabilisticamente, mas, em termos económicos, obviamente, é relevante para as empresas porque significa mais faturação para as empresas. E, obviamente, há aquelas duas componentes que é as exportações estão a ocorrer muito bem, quer o turismo que falava há pouco o Pedro, quer a questão também de próprio ganhos de cota de mercado, nomeadamente em relação a mercados que, nesta altura, estão a ser mais afetados pela questão da guerra, e depois também, não é de sumenos, a questão da importação. Nós estamos aqui a assistir a dois efeitos de importação positivos, que fazem baixa, ou três, se quiseres. Um, obviamente, é a redução de consumo, as pessoas, obviamente, compram menos automóveis na Alemanha, portanto, isso reduz as importações, a redução de importação tem um impacto positivo no PIB. Depois, há aqui um efeito preço, que é muito da nossa importação é petróleo e energia, e se essa energia está mais barata, a nossa importação baixa. E depois, há aqui também um efeito de quantidade, que, aliás, há dias a Comissão Europeia chamava a atenção, que é o facto das nossas reservas de água este ano relativamente ao ano passado estar um bocadinho mais elevadas. Estamos a produzir mais energia com base em recursos hídricos, o que faz com que não precisemos de importar tanta energia vinda de fora. Isto também ajuda a explicar a queda de importação. Portanto, eu acho que são boas notícias. Regressando ao início, vai, obviamente, demorar algum tempo a chegar ao Bolsa das Pessoas, precisamente porque estes números estão a ser abafados por aquelas três variáveis que eu dizia há pouco, que é o desemprego, a inflação e a subida das taxas de juros. Pedro Sousa Carvalho e Pedro Brinca, já não temos mais tempo. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Boa noite e até à próxima. Obrigado.